Gostaria de agradecer a presença de todos, pois é uma data festiva que podemos compartilhar em conjunto. Obrigado. Também quero agradecer a tantas pessoas que vieram aceitar o convite para a janta. Vai ser muito festivo, hoje eu quero agradecer a todos. Eu vou deixar falar a nossa Leonique, que sempre fala muito bem para ela falar alguma coisa. Obrigada, Verônica. Boa noite a todos, sócios e sócias. Realmente é um dia especial para nós. 71 anos a nossa sociedade, esse mês. Então, é motivo de muita gratidão. Em primeiro lugar, gratidão a Deus. A Deus, né, que nos conduziu todos esses anos, essa sociedade. E, claro, muitas diretorias diferentes. A gente quer aqui também agradecer a todos que já passaram por essa sociedade. a todas as diretorias, mas hoje em especial agradecer a diretoria atual, por todo o esforço, né, tanto do masculino como do feminino. Muito obrigado por tudo, agradecer, como a Verônica já falou, a todos os que vieram para o nosso desfile, os sócios. Mas também a todos que aceitaram esse convite para vir jantar aqui conosco e festejar. Agradecer também a música, que com certeza vai nos animar bastante. Esperamos isso, tá? Muito obrigado já. E que tenhamos uma noite agradável. Uma noite não tão quente, né? Aqui dentro até está bem fresquinho. E que possamos nos divertir, mesmo, sem exceder, como dizem, né? Mas que possamos também festejar por muitos e muitos anos esse dia da nossa sociedade. Muito obrigada. Eu sou o Admir, que também sempre prestigia muito as sociedades. Convido ele para dar uma palavra para todos os sócios.